um toque de recolher que foi imposto na Espanha. Que toque de recolher é este, Cléo? Olá, Elde, boa noite. Não, não foi na Espanha, foi na França. Foi na França esse toque de recolher. Menores de 13 anos, né? A partir das 11 da noite até as 6 da manhã, menores de 13 anos não podem ficar na rua. E algumas cidades, né, na França, que as autoridades estão alarmadas com a frequência de episódios de violência juvenil, né? E eles estão dispostos a tomar essa medida, além que alguns pais não estão de acordo com isso, né? São várias cidades, algumas cidades implementaram agora no dia 1º de maio. E é isso, está a confusão entre os pais, porque tem pais que dizem por que a Câmara, né, a Prefeitura quer entrar agora nessa, querendo carregar os seus filhos, né? E outros, os prefeitos, dizem que não. Isso é uma forma de proteger, né, essas crianças, né, porque ainda são as crianças, no qual as máfias normalmente usam os menores para suas atividades ilícitas. Então, aí a França está com esse decreto de toque de para menores de 13 anos. Assunto, Cléo? Travou a nossa conexão com a Espanha, 18 horas e 57 minutos, vamos ver se a gente consegue reestabelecer. Cléo Costa é a nossa...